Nessa data dia 6 de setembro se comemora o dia do Afaiate, a nossa equipe de reportagem mostrando exclusivo na tela da TV Cidade de Presidente Dutra. Uma profissão difícil da gente encontrar, mas ainda tem Presidente Dutra, pessoas que amam a profissão. Eu vou ouvir neste momento a Célia Carvalho, que exatamente está exercendo este cargo, que ama a profissão. Desde já eu quero parabenizá-las, todos os afaiates de Presidente Dutra e região central do Maranhão. E a gente acompanhando este trabalho belíssimo, onde a gente fica feliz, vendo as pessoas dedicadas e amando a profissão. Está gostando da profissão? Muito. Há quantos anos que você costuma? Quase 4 anos. Saiu de onde essa respiração, essa paixão pela profissão? A minha mãe já era costureira, né? Aí eu só segui os passos dela. Tem algum segredo? Não, não tem segredo nenhum. Está amando, né? Sim. Quero te parabenizar por essa data tão importante. Muito obrigada. E Paulo, neste momento está aqui a dona Elisete Rocha. Ela já tem 25 anos nesta profissão. Ela disse que começou por brincadeira e seguiu a profissão. Ama bastante. Já faz 25 anos. Hoje é uma data tão importante que é dia do afaiate. Eu estou aqui do lado dela. Eu quero só lhe dar meus parabéns. Obrigada. Está muito feliz. Essa profissão assustentou a família inteira, né? Com certeza. Vem assustentando a família inteira. Não pense nem de abandonar. Nunca. Ama a profissão? Ama a profissão. Meus parabéns para você. Obrigada. Aí, ela disse que ama a profissão, assustentou a família inteira nessa profissão. Tem um amor muito grande pelo que ela faz. Então aqui a gente só quer parabenizar. Com as imagens dela, Marque, Antônio Rocha e na TV Cidade.